O R1000 é um gravador digital de 48 canais. Ele grava e reproduz 48 canais. O legal dele é que a tela dele é touchscreen, como vocês podem ver. E você escolhe o que você quer gravar. Você seleciona o canal se ele vai dar play ou se ele vai gravar. Ou seja, isso é muito prático para quem grava ao vivo, para quem grava em estúdio. Isso aqui também substitui o computador. Deixa o técnico mais confiante na gravação dele. Em questão de algumas vezes o computador parar, o computador ter excesso de memória. Aqui não. Aqui se você grava, dá play e vai numa boa. Uma outra coisa legal é para quem trabalha com áudio e gravação de vídeo ao mesmo tempo. Por quê? O R1000 tem sync de vídeo. Ou seja, ele tem word clock para quem trabalha com vídeo. Ele tem video sync, que é o blackburst. E ele tem sinal de time code. Para você conseguir syncar um vídeo junto com o áudio. Isso agiliza também para caramba o trabalho do editor de vídeo. Na hora que for editar o vídeo com o áudio. Então é isso pessoal, esse é o gravador R1000, novo lançamento da Roland. Beleza?